hoje você vai aprender, hoje você vai compreender até onde vai a toca do coelho porque a entrevista que eu vou rodar aqui com vocês vai deixar vocês de boca aberta se você gosta desse conteúdo, o Red Pill, por favor inscreva-se aqui no canal, verifique a sua inscrição ative o sininho, aquelas notificações, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda a divulgar o meu trabalho e quem quiser desatar essas amarras horrorosas do sistema, tem links na descrição você vai ter 3 anos de acesso ao conteúdo prêmio e 3 anos de suporte pessoal você vai ter o meu telefone pessoal, por exemplo, se você fizer aquisição agora em 2022 no final você vai ter até 2025 no mês 9, mas é só para a galera de agora, se você comprar depois fora da promoção é um ano de acesso e um ano de suporte, então é uma promoção específica e aí, outra coisa, eu estou subindo 3 aulas novas, se você é aluno do conteúdo prêmio saiba que tem 3 aulas que eu estou subindo novas como fazer pixel de rastreamento, eu estou criando uma segunda aula Canva, que é o criativo, ensinando a fazer criativos com copyright e como fazer campanhas publicitárias otimizadas então eu estou subindo mais 3 aulas lá, só no módulo de como criar um negócio online eu tenho 10 módulos lá dentro, mas no módulo de como criar um negócio online eu estou subindo mais 3 aulas, daqui a pouco eu subo sobre bitcoin, tá bom? mas a gente vai subindo devagarzinho pois bem, eu tenho esse vídeo para mostrar para vocês e assim, isso aqui me deixou de boquiaberto, vou rodar um pouco a imagem aqui por quê? Porque praticamente, praticamente, esse cara aqui, ele desvendou um mistério que eu tinha sobre a minha cabeça porque, porra, toda vez que eu vejo alguma coisa da China no TikTok, tá lá o chinês em competição de matemática tá lá o chinês bem sucedido tá lá as chinesas usando roupa bem comportada servindo os maridos e aí eu entro aqui no Brasil tá lá a mulher enfiando um abacaxi flamejante no buraco, no orifício dela tá lá o homem, sendo um homem, sendo um esquilo aí eu falo, pô, peraí, por que que na China sempre o algoritmo mostra coisas incríveis e no Brasil essa porcariada? aí eu não sabia, cara, eu não entendi o porquê esse cara aqui do Islã, ele soltou uma bomba ele soltou uma Red Pill pô, cara, mas o cara, meu irmão, entenda uma coisa judaísmo islamismo e cristianismo eles têm exato depende do judaísmo, depende do islamismo tem uns homem-bomba aí e tem uns judeus também que pelo amor de Deus, reptiliano parece gente boa só que é o seguinte escuta bem independente de pessoas boas e ruins que existem em todas as religiões judaísmo, cristianismo e islamismo eles fazem parte da mesma religião abrahâmica ok, sendo os filhos de Abraão religião judaica o que originou o islam foi aquele filho bastardo do Abraão mas também a mesma coisa e o cristianismo ele veio do berço no berço judaico também então basicamente os três eles têm uma ênfase no mesmo criador só que com com situações diferentes uns acreditam que Jesus é profeta outros acreditam que Jesus é Deus e outros acreditam em outras religiões em outras crenças como o Maomé como os levitas e por aí vai então eu não tenho queixa com outras religiões eu quero te mostrar que mesmo mesmo as pessoas do islam elas têm coisas a ensinar pra gente cara, não pensa você que a sua religião é a única que vai ser salva no mundo não pensa em você que Deus criou o planeta inteiro de seres humanos pra salvar só o evangélico que mora lá no centro do não sei de onde que o pastor diz que só vai ser salvo quem é que está dentro daquela igreja não pensa você que Deus é dessa maneira seletivo assim Deus mesmo diz eu colho aonde eu não plantei então por favor abra um pouco a sua mente essa entrevista ela acontece no pessoal do islam e aí alguém de bom coração traduziu pro português brasileiro eu consegui encontrar e trouxe pra vocês aqui e eu acho extremamente importante a gente discutir sobre o que está sendo falado aqui tá bom eu vou colocar aqui a entrevista e você vai ver eu vou tirar o som porque infelizmente o som ele gera direitos autorais então eu vou tirar o som você sabe quem criou o TikTok olha só a pergunta aqui é a seguinte você sabe qual país criou o TikTok ele está conversando com o pessoal do islam lá olha o que ele diz a China a China foi quem criou o TikTok você sabe que a China controla o algoritmo sobre o que você vê isso é a questão do TikTok cada pessoa tem um algoritmo diferente as coisas que você vai ver no TikTok são diferentes das coisas que eu vou ver quando você cria uma conta no TikTok ou quando você abre o TikTok e não tem nenhuma conta cadastrada você só vê mulher fedendo a bacalhau esfregando aquela busanfa horrorosa e eu gosto de mulher eu só não sou submisso a elas e aí basicamente é o dia inteiro isso conforme você vai usando o TikTok vai aparecendo um vídeo de carro tunado de gente construindo de gente dando aula e o TikTok ele vai aprendendo sobre você o cara lá gosta de educação o cara lá gosta de construção e ele vai começar a recomendar só coisas que você gosta e aí no meu TikTok raramente tem bunda cara meu TikTok é muito assim sobrenatural ufologia construção civil eu gosto muito de construção civil e vai falando plantação meu TikTok parece uma árvore com tanta plantação que aparece então ele vai ele vai aprendendo só que só que independente dele aprender ou não o TikTok o cara não vai dizer isso mas eu sei ele foi criado para destruir o ocidente o TikTok ele foi baseado no experimento militar secreto chamado projeto Montauk o que que é esse projeto pegava crianças e doutrinava as crianças a acreditar numa ideologia depois foi se desenvolvendo para adultos o projeto Montauk foi o projeto que deu origem à televisão o governo queria que todo mundo pensasse de forma coletiva que todo mundo pensasse de forma igual porque as pessoas tinham pensamentos diferentes e era impossível controlar as pessoas então eles decidiram criar a televisão como uma uma ferramenta para controlar as pessoas os primeiros anos da televisão não veio controle os primeiros 40 anos da televisão foram os melhores programas que a televisão já existiu por quê? porque o governo queria que cada pessoa tivesse uma televisão em sua casa e se o governo tentasse controlar as pessoas naquele momento as pessoas iriam descartar a ideia então ele deixou que a televisão virasse uma cultura de todo mundo ter em casa para depois gradativamente ele controlar a vida das pessoas tanto é que hoje a televisão é uma cartilha estatal sobre ideologia de gênero sobre a masculinidade tóxica e tudo mais que você pode imaginar mas tudo começou dessa maneira e aí esse cara está dizendo aqui que o algoritmo do TikTok é exatamente igual ao projeto um palco é feito para destruir as pessoas só que o TikTok ele é programado para destruir o ocidente ele não é programado para destruir a China vamos ver aqui para você entender olha só se você está na América ou na Inglaterra e abre o TikTok olha só tem um algoritmo específico para você que não é o mesmo da China olha só o que os caras estão falando se você está na China e abre o TikTok olha só o que eles o governo da China querem que querem que você receba como jovem como alguém usando o TikTok são pessoas fazendo coisas boas e conquistas cara quantas vezes que eu não vejo um vídeo de um chinês tipo assim o cara ele é gari olha só eu tenho certeza que se você usa TikTok você já viu esse vídeo está lá a polícia chinesa andando todo mundo andando igual soldadinho de chumbo e aí chega um gari e aponta para os policiais do exército irem caminhar para o outro lado e os policiais eles desviam do gari mostrando respeito aí mostra aquele vídeo aí no Brasil está assim é assim meu irmão ou seja na China o algoritmo favorece a matemática favorece a engenharia educação favorece a família tradicional na China o aplicativo é feito para que as pessoas possam se relacionar inclusive o algoritmo do TikTok na China ele bane as pessoas homossexuais ele bane ele não gosta ele não é aberto para que as pessoas possam ser afeminadas tanto que aquela banda chinesa de gente afeminada só faz sucesso no ocidente os caras não fazem sucesso dentro do próprio país o governo chinês não permite eu não sei que país que você está mas a China não permite gay só para avisar para vocês nenhum país comunista permite mas mas curioso o fato é o nosso no TikTok no ocidente só faz sucesso gente com algum tipo de retardo mental com algum tipo de deficiência esquisita que ninguém nunca viu ou a pessoa que é homossexual é isso que faz sucesso o cara que é bem sucedido tem uma família com vários filhos o cara que é empreendedor esse o algoritmo não favorece ou seja na China o algoritmo favorece as crianças a terem boas condutas e ações mas para o ocidente é todo tipo de podridão e porcaria então você vê eu vou dizer uma coisa para vocês a China mandou o CV19 no mundo para ferrar com o ocidente a China botou um aplicativo que favorece a promiscuidade os caras querem dominar o mundo querem dominar o mundo os chineses eles querem que todo mundo destrua suas famílias que ninguém tenha filhos para eles se multiplicarem e dominarem o mundo todo mundo ser chinês é o que os caras querem olha só o algoritmo recomenda pessoas fazendo boas ações jovens empreendendo jovens bem sucedidos competições de matemática jovens se tornando mestres em karatê eu já vi muito desse jovens fazendo algo produtivo na vida e você recompensado o algoritmo do governo chinês faz com que você você veja coisas positivas para o seu desenvolvimento social olha que coisa o aplicativo na china ele é feito para fazer com que as pessoas se tornem melhores umas às outras e aí olha que coisa interessante você sabe aqui aqui e nos estados unidos eles na china mandam um algoritmo diferente você sabe olha só ele vai falar ele vai dizer que agora você sabe que eles te mandam você sabe que eles te mandam toda toda bobagem que você vê eles querem que você veja garotas meu irmão é o dia inteiro cara olha só eu vou pegar meu tiktok aqui eu tenho tiktok tá pessoal eu posto negócio de mistérios esse tipo de coisa olha só eu vou tirar o som dessa porcaria né isso aqui é um anúncio olha só esse aqui é o meu tiktok ó ó vídeo de mistério ó mistério tá vendo esse aqui é o meu tiktok são coisas interessantes ó aí de vez em quando aparece uma porcaria dessa tá vendo o meu tiktok são o que são vídeos de pessoas inteligentes tá não é qualquer porcaria então o meu tiktok ele é uma coisa bacana agora olha só eu vou vir aqui tá no meu tiktok e eu vou eu vou sair da minha conta eu vou sair ó configurações sair sair da conta aqui ó sair da conta pronto vou sair da minha conta tá pronto sair do tiktok ó vou vir aqui em configurações vou vir aqui em configurações e eu vou excluir o cache pra ter certeza que o que o tiktok vai mostrar pra mim é exatamente como se ele tivesse novo como se ninguém tivesse colocado a mão nesse aplicativo ó quer ver aqui ó tiktok deixa eu colocar aqui vamos colocar armazenamento tá limpar cache e limpar dados ok agora vamos abrir o tiktok de novo vamos abrir o tiktok pronto ele tá novo ó vídeos para fazer você interagir política de privacidade aquela porcaria que ninguém lê a gente sabe que o que tá escrito aqui é terrível né comece a assistir né olha lá bunda o dia inteiro bunda ó o rabo esfregando ó vamos avançar vamos avançar deixa eu avançar aqui ó inclusive eu tenho que pegar do zero aqui né ó o meu aqui ele tá esperto né ó criança dançando é até que aqui ele não mostrou tanto não mas se eu se eu desinstalar o aplicativo e eu instalar ele de novo vamos instalar esse aplicativo aqui que a coisa ela é assim né vamos desinstalar vou desinstalar o tiktok aqui agora tá e vou instalar ele de novo só para vocês verem o que que ele manda para as pessoas tá eu acho que isso que vale a pena você entender por que que eu tô falando isso para vocês porque só manda a garota que ó ó tiktok ó instalar ó vamos botar para instalar tá instalando o aplicativo do tiktok ó ó instalar o aplicativo do tiktok tá baixando o aplicativo aqui do tiktok né a minha internet é lenta mas 70 mega também baixa em certa velocidade no final do vídeo eu vou mostrar para vocês tá olha o que ele diz o tiktok ele ele recomenda para vocês que você veja garotas que é promiscuidade garotos e garotas dançando junto que é uma baita de uma porcaria né olha só pegadinhas com seus pais e com outras pessoas né não estou dizendo que não é engraçado algumas são hilárias mas se você quer destruir uma nação você faz com que eles em suas cabeças sejam recompensados com dopamina por pensarem que coisas idiotas são boas exatamente o tiktok favorece o que que é o tiktok tem uma pessoa que não tem os movimentos da perna essa pessoa tem milhares de inscritos no tiktok por quê? o tiktok favorece para que você pense que se é uma pessoa cadeirante em casa com deficiência deficiência física é uma coisa boa então o tiktok ele pega uma pessoa que é homossexual e bota milhares de inscritos bota uma audiência do cacete pra quê? pra você pensar que homossexual é uma coisa boa pega mulheres que ficam esfregando esse bacalhau velho e bota milhares de pessoas assistindo como se fosse uma coisa boa ou seja o algoritmo pro ocidente ele é feito pra destruir a sua vida pra fazer com que você pense pense daquela maneira pô quer dizer então que se eu for um deficiente eu vou ser muito bom meu irmão nada contra os deficientes mas não deve ser um padrão social o padrão social deve ser você ser um degladiador ser forte não ser uma pessoa fraca aí pega a pessoa mais fraca inútil impossível e dá um palanque pra ela é isso que o cara tá falando né olha só uma grande porção de pessoas crescem pensando que a vida é sobre isso mas na China eles não fazem com que as crianças pensem nisso ou seja ou seja pra você é todo tipo de porcaria meu irmão então a China ela lançou o Tik Tok um aplicativo de rede social pra destruir a sua família e você e a mulherada que usa o Tik Tok achando que tá abalando tá só servindo como massa de manobra do governo chinês que quer destruir o ocidente tanto que eu vou dizer uma coisa pra vocês os homens não querem mais se relacionar com as mulheres porque o Tik Tok é o The Wall o Tik Tok ele é o The Wall o que é o The Wall a gente não sabia o que as mulheres pensavam nós não sabíamos quando lançou o Tik Tok é uma rede que tem 90% de mulher é 10 vezes mais mulher que homem quando lançou o Tik Tok a gente começou a ver o que as mulheres pensam e meu irmão é assustador a maioria das mulheres é interesseira a maioria das mulheres só pensa merda só pensa suruba e todo tipo de potaria e podridão e os homens decidiram não se relacionar mais com as mulheres porque eles não imaginavam o quão podre é o pensamento da mulher meu irmão eu vou dizer uma coisa pra vocês o próprio diabo é mais humano do que uma mulher dependendo da mulher cara e aí o Tik Tok ele serve como uma engrenagem pra destruir as suas vidas eu por exemplo eu vou dizer uma coisa pra vocês o algoritmo pra mim ele só recomenda coisa inteligente e eu muitas vezes eu trago essas coisas inteligentes pra vocês do Tik Tok inclusive esse vídeo aqui se não me falo a memória ele é do Tik Tok só que cara o que tá rolando no ocidente é isso é pegadinha e vai rolando e as pessoas parecem não entender sobre o assunto então tá aqui esse aqui é o Tik Tok ele tá baixando tá bem bem no finalzinho aqui do download né e você vai ver cara as porcarias que esse aplicativo recomenda é algo assim inacreditável inacreditável então por exemplo excluir eu não sei se vai aparecer bunda aqui mas cara é assustador quando o Tik Tok ele não reconhece aquele celular ele não reconhece que você é um usuário antigo ele vai te cara a primeira coisa que o Tik Tok vai te recomendar você vai ver aqui é assustador é uma mulher de 200 quilos né quase tendo um infarto fazendo fotos seminuas é isso que o Tik Tok manda meu irmão é gente com problema é ninguém favorece o pai de família ninguém favorece a educação o patriotismo tá entendendo é isso aí então eles vão eles querem destruir o ocidente eles querem destruir a China falta espaço na China China é um país muito pequeno por uma grande quantidade de pessoas absurda né então eles querem destruir e isso vai continuar eu vou abrir aqui agora o Tik Tok deixa eu ver deixa eu ver o que vai aparecer né vamos lá vamos ver o que vai vai aparecer aqui vamos colocar aqui ó começou jovem fazendo merda jovem fazendo merda a vida de mulheres e agora começou ó isso aqui é o que travesti olha só é isso o Tik Tok quer que você pense que você vai ser bem sucedido se você tiver um travesti é isso que é o Tik Tok meu irmão é uma rede social que ó mulher pegadinhas pegadinhas ó lembra que o cara falou das pegadinhas aqui ó pegadinhas ó dançando na frente do professor olha que absurdo ou seja a sala de aula que deveria ser um lugar pra você aprender alguma coisa tem um bando de jovens dançando ó olha lá um bando de jovens dançando olha lá uma mulher de 200 quilos fazendo merda é e vai meu irmão e o aplicativo é isso ó olha lá ó eu não vou falar o que que tá acontecendo com essa criança aqui né mas você já deve imaginar olha lá ó é isso que é o Tik Tok ó ó o outro cara de meia tonelada dança é isso o Tik Tok ele quer favorecer isso aí ó ó tá vendo é isso a porcaria do aplicativo quer oferecer eu vou tentar colocar isso aqui pra você ó olha lá ó é cachorro dançando é porcaria olha lá ó ó ó é isso aqui ó olha lá ó isso aqui ó ó é o Tik Tok ó tá vendo a grande porcaria de coisas ó isso aqui você não viu as bundas dançando aqui ainda meu irmão eu vou colocar aqui só pra você poder ver só pra você deixa eu pegar aqui ó olha lá ó é isso aqui ó é o dia inteiro ó é agora olha só que coisa interessante ó eu vou logar aqui na conta só pra você ver eu vou colocar aqui China só pra você pra você poder ver o que que passa na China o Tik Tok da China tá aí você vai entender de uma vez por todas ó ele vai logar aqui insira os seis códigos tá eu vou tampar aqui aqui ó logou logou permitiu contatos? não ó já logou tá logado com a minha conta Humberto Volts tá aqui a minha conta Humberto Volts eu vou colocar aqui só uma coisa pra vocês verem tá só uma coisinha vou colocar aqui assim ó China tá olha só só pra pra você ter uma ideia tá deixa eu pegar aqui mais ou menos né olha só China deixa eu pegar aqui deixa eu ver se eu vou pegar um aqui mais ou menos aqui ó só pra você ver ó ó é o tempo todo ó ó olha só é ó isso aqui é o Tik Tok da China ó olha lá ó mostra favorecendo o exército chinês favorecendo a pátria chinesa aqui ó esse é o Tik Tok da China ó favorecendo aqui ó olha só esse é o Tik Tok da China vamos continuar vamos continuar ó deixa eu pegar aqui agora aqui ó olha só deixa eu ver aqui ó ó ó o cara joga uma o cara joga uma 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 o cara joga uma uma latinha e aí a pessoa é punida por jogar uma latinha no chão ó outra coisa ó a região da China né monumentos imensos ou seja o Tik Tok da o Tik Tok da China ele favorece as pessoas eu quero mostrar pra vocês olha só que o Tik Tok ele tá sempre favorecendo aqui ó ó ó pessoas ginásio competições na China competições pra pessoa poder dançar pra pessoa poder apresentar então sempre tá olha lá você quer uma luta artes marciais na China a mulher desviando de todas as lanças ó tá vendo então o aplicativo o aplicativo na China ó tradicionalismo ó ele só olha só a roupa da mulher o aplicativo na China ele só favorece o país favorece as boas condutas favorece favorece a preservação dos animais ou seja o aplicativo na China é só isso meu irmão são pessoas né fazendo com que a nação chinesa se torne o país se torne referência e aí o chinês ele nasce com essa ideia tá vendo aqui ó deixa eu carregar aqui a imagem pra você ver ó o tempo todo ó o tempo todo aqui ó China o tempo todo ó isso aqui não é chinês não isso aqui é brasileiro tá esse enhaca aqui é brasileiro o tempo todo favorecendo a China aqui ó olha só profissões na China olha lá China aqui ó ó ó isso aqui é a China tá vendo aí isso é a China agora quando você sai da China e você vem pro Brasil ó vou te mostrar o que você vê aqui no Brasil aqui ó ó olha só ó ó ó olha lá ó olha aqui tá vendo só aparece porcaria aqui ó ó ó ó lá na China você vê o exército chinês o patriotismo a valorização da educação olha o que que aparece no Brasil ó ó ó tá vendo ó ó ó essa porcaria essa essa imundícia ó ó ó olha aqui ó jovens dançando ó tá vendo ó e vai meu irmão aqui ó ó ó tá vendo mãe e filha lá ó dançando ó ó ó ó ó tá vendo aqui ó ó ó essa porcaria aqui ó ó meu irmão que queimam todos no inferno que se explodam esses bostas aqui então assim é isso meu irmão isso é o que aparece e ao mesmo tempo quando tu digita China ao mesmo tempo quando tu digita China você vê basicamente patriotismo cara você vê o tempo todo patriotismo o tempo todo patriotismo o tempo todo a favor né da identidade da China a favor do 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 país o tempo todo ou seja o aplicativo ele foi criado foi criado pra converter você no merda aí tu pega no Brasil qual que é o padrão no Brasil de beleza uma uma mulher com 200 toneladas gordo eu sou gordo eu posso falar né como se aquilo ali fosse um padrão de beleza as mulheres pegando aquela xereca horrorosa fedendo a bacalhau velho e esfregando lambuzando na câmera você vê alunos interrompendo a professora na sala de aula dando aula pra ficar dançando então o aplicativo ele foi feito pra destruir o ocidente os jovens de 4, 5 anos já estão usando tiktok e eles acreditam naquela ali aí deficiente no tiktok pessoas com doenças raras e estranhas tem milhares de seguidores gay tem milhares de seguidores travesti tem milhares de seguidores agora professor professor de matemática professor de história soldado alguém do paraquedismo das forças armadas atirador ninguém tem cara ninguém tem invisibilidade no tiktok muito pelo contrário a pessoa tem a conta até bloqueada ou seja o aplicativo é uma engrenagem que foi criada pra destruir o ocidente tá entendendo então é isso você não vê a valorização do patriarcado da pátria brasileira você não vê a valorização dos professores a valorização da família do respeito da educação você só vê putaria e é isso que é o aplicativo então quando o cara fala que na China é diferente é por causa disso e você vê que teve que vir um cara do do islã pra poder denunciar e é verdade o cara tá certo meu irmão e você destrói as pessoas então são ataques silenciosos por isso eu não permito não permito que os meus filhos tenham redes sociais não permito e eu instruo eles a entenderem o que são as redes sociais por causa disso olha que porcaria que é esses negócios olha que porcaria que é é por causa disso então o tiktok vai favorecer sempre assim se a pessoa tem cadeira de roda já ganha 10 mil inscritos se a pessoa ela 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 tem algum tipo de de pele queimada 100 mil inscritos se a pessoa é gay um milhão pra cima ou seja é sempre valorizando aquilo que é fraco aquilo que enfraquece a nação aqui pega o exército brasileiro não tem ninguém não tem nem canal do exército brasileiro no tiktok você posta uma coisa do exército o exército brasileiro nós temos aqui os melhores soldados que fazem a os melhores paraquedistas e soldados de selva do mundo meu irmão eu posto um vídeo desse não dá 3 dias teve 5 visualizações agora se eu boto um vídeo assim vou me separar 1 milhão de visualizações entendeu só favorece promiscuidade putaria e tudo que destrói a nação então é uma verdadeira arma isso aí pra vocês entenderem e eu concordo com essa entrevista realmente é feita o tiktok é feito pro mal pra destruir as pessoas não é à toa que a China quer dominar o mundo a China não quer usar armas pra destruir o país ela quer que as pessoas se autodestruam sozinhas elas só precisam de um impulso pra isso e ela lança os impulsos seja o 19 que você sabe muito bem o que é ou o tiktok basicamente é isso espero que você tenha entendido o vídeo de hoje a proposta do vídeo de hoje é te mostrar como que eles estão destruindo a família e vão fazer isso cada vez mais bom vou ficando por aqui por favor deixe o seu like inscreva-se no canal verifique as inscrições quem quiser conhecer meu trabalho tem links aí embaixo na descrição fique na paz